A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é político, rapaz Eu sei, eu sei Todo artista é político Eu fico tentando evitar Mas não tem jeito Cite alguns diretores atuais Melhores que você? Ah, cita um monte, né? Sei lá, o Tunis Filho Sei lá, o Felipe Hirsch Zé Celso Todo mundo, pô Os caras são bons pra caramba Eu só faço o meu trabalho E não é modéstia, não Eu faço o meu Espero que algumas pessoas gostem E que me considerem e tal Mas não Esse negócio de ser maior Melhor que os outros A crítica a Mariângela Alves Lima Escreveu no Estadão Há dez anos Que suas peças carecem De liberdade lúdica Comente Ah, eu discordo totalmente da Mariângela Acho que o que não falta É liberdade lúdica nos meus textos Mas eu sempre discordei da Mariângela A vida inteira Lúdico pra ela é outra coisa Deve ser Outro crítico Luiz Fernando Ramos Na Folha de São Paulo Diz hoje que sua peça Música para denar dinossauros É caricata Superficial E chega a ser piegas Comente Eu também acho que ele é totalmente equivocado Acho que é a opinião de um crítico Eu não fico discutindo muito com um crítico, não Acho que eles fazem o trabalho deles Faço o meu, eles fazem o deles Quando a crítica é boa Eu coloco no book Pra gente vender pro Sesc Capo César É curioso E quando a crítica é ruim Eu não leio Eu tenho 58 anos de profissão Eu dirigi 128 peças de teatro Cento e tantos fracassos Eu nunca respondi a um crítico Nunca falei nada sobre ele Não chegava a grandeza do Zibinsky de não ler Eu até hoje estou começando a não ler mais Diga tudo o que você tem contra os críticos Eu acho esquisito O cara ter o poder De falar sobre o seu trabalho Num órgão grande Imprensa Caramba E é só a visão dele A visão de uma pessoa só Sabe Assim quando O Globo tem feito uma coisa engraçada Bacana Até que eles colocam quatro críticos diferentes Julgando o trabalho E que você vê Visões diferentes Do Mas você viu por acaso Na sua carreira Algum crítico Ter levado algum ator Para um primeiro momento De ator no Brasil Não, não Aliás havia muitos críticos equivocados Apontando Caras que eles consideravam geniais Que depois Não vingaram Etc Quer dizer Fale sobre como é Hoje Essa coisa de sempre Fale sobre A crise No teatro do Brasil Tem duas horas Para falar sobre isso Pode falar Eu acho que A gente esteve em crise O que alimenta a gente É a crise Sabe Não tem problema nenhum Estar em crise Se a gente parar de fazer teatro Por causa da crise A gente Sabe A gente é um bando de bundão Assim Porque na verdade A gente tem que fazer teatro mesmo É o que a gente gosta de fazer É o único Eu digo que é o único Banc de resistência Nossa Assim Porque é o único lugar Que você pode falar O que você quiser Entendeu Pelo menos agora Não podia até Meados dos anos 80 A gente não podia falar Mas depois Hoje a gente pode falar A gente não pode falar Na televisão Não pode falar no cinema Tem muito patrocinador Muita gente Não Mas no teatro você pode Eu escrevo um texto Chamo um amigo meu Sem dinheiro nenhum A gente bota uma cadeira Uma mesa E a gente faz uma peça E esses espetáculos americanizados Que tem muito dinheiro Muito marketing cultural Tem dinheiro que não acaba mais Como é que você vê Esses espetáculos hoje aqui? Eu não sei Eu não vou assistir Eu não participo disso Musicais Essas coisas Não me interessam Eu acho que tem o espaço deles Eu não brigo brigando com musicais Não devia ter Tem que ter Acho que tem público pra isso O pessoal quer assistir Você não acha que fica o perigo De você não ficar perto da mediocridade? Como assim? Não Ficar longe dessas coisas Você ficar longe deles? É Mas eu me afasto sempre As pessoas não vão ao teatro Porque o teatro está muito caro Não é acessível E a gente está correndo risco Do cinema ficar dessa forma também Sei lá As pessoas falam que eu sou meio marginal Eu acho meio estranho isso